e vamos para o Bitcoin vamos para o Bitcoin gráfico semanal na tela a mínima calculada já foi para o espaço né vou remover tá bom ele está na mínima calculada né fica a mínima calculada para registro histórico tá no preço na caruda o meu sobrinho aqui gritou aqui calculada porque é tudo calculado é lógico e hoje padrinho como está a estudar com excelência eu sou porque tem um pé azul no gráfico então Johnny aqui é a tentativa da investing de nos ensinar os padrões de velas mãe tá aqui tem padrão padrões de velas a Tamir chegou aí opa boa noite Tata como é que você está Tata espero que você esteja bem tá tudo certo aí com internet certinho bonitinha já tá jantada tá bem teu filho Davi família por favor aí é importante né é que ele mostra aqui a tentativa de ensinar padrões de velas visualmente é bem legal eu vou deixar a mínima calculada eu vou deixar a mínima calculada tá porque tá nela tá nela né então tá nela porém porém ele quase cutucou a mínima lá do mês anterior em chegou pertinho lá eu vou até o fechamento bora de fontes como estava garotão aluno da academia dando vamos lá semanal na tela assim aí o mercado volátil né então preço primeiro acima ou abaixo da média móvel do Bitcoin semanal e aí Legenda Adriana Zanotto 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 No macro Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto